Traz aqui alguma luz a este nosso dia. Eu sou o Padre Miguel Alves, das Paróquias de Correios e Vale de Melhaços, da Diocese de Setúbal. E, ao pensar neste dia, olhando para as leituras e vendo como o Moisés é referido na primeira leitura e na palavra do Evangelho, que, sabem, eu colo em mim a expressão que tem a ver com a intercessão de Moisés. Sim, Moisés intercede pelo povo. Os 40 anos do deserto, sabem? Os 40 anos do deserto, do caminho do eixo, foram antes de muita provação, de muita dificuldade. E o povo de Israel não hesitava em pôr em dúvida a providência e o amparo, ao fim e ao cabo, o amor de Deus. Há a mínima dificuldade, imagina o que é que é 40 anos de deserto, 40 anos de peregrinação. Não é simples. Pelo contrário, é muito difícil. Quem já fez a boa experiência de fazer uma peregrinação a pé, até Fátima, até Santiago Costello, ou algum outro santuário mariano, olha aqui na nossa zona, na Diocese de Setúbal, às vezes as pessoas vão a pé até Atalaia ou até Ocacos-Michel, são santuários de Nossa Senhora. E fazer uma peregrinação mais simples, fazer uma peregrinação de um dia ou de uma semana não é de todos simples. Há 40 anos, é muita dificuldade junta. É verdade, era muita multidão, mas é muita dificuldade junta. Portanto, o povo não hesitava em duvidar, não precisava de ganhar balanço para duvidar se Deus estava ou não no meio do seu povo, se Deus caminhava ou não com o seu povo, se Deus ao fim e ao cabo queria ou não queria o bem do seu povo. Havia sempre esta tentação, Deus está ou não no meio de nós, Deus caminha ou não connosco, Deus quer ou não quer o nosso bem. Nós hoje, praticamente 4 mil anos envolvidos, 3.500, 3.400 anos envolvidos, nós podemos pensar que o povo estava a armar em esquisito, mas eu digo assim com muita certeza de que os meus amigos foram 40 anos de dificuldade de caminho no deserto. Nós podemos dizer, ah, mas tiveram tantos predígios, tantos milagres no Egito e depois a travessia do mar vermelho, a maneira como Deus falava a Moisés no Monte Sinai, sim, tudo isso é fabuloso. Mas nós também sabemos na nossa vida que há vezes nós temos milagres tão bonitos, milagres tão bonitos, ocasiões tão grandiosas da presença de Deus e depois voltamos a cair, voltamos a pecar, a duvidar da presença de Deus e por isso, olha, nós não somos melhores, não é piores que o povo de Israel, somos humanos, somos homens. Bom, e perante uma e outra dúvida, como eu disse há pouco, o povo não hesitava em duvidar de Deus, mas, epá, Moisés intercede pelo povo, desculpa, é esta expressão que volta e me utilizo, epá, mas, olha, talvez dê aqui uma outra proximidade, o que eu quero dizer é, Moisés intercede pelo povo, intercede, 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 é impressionante, impressionante como Moisés tinha tudo para saltar fora, tinha tudo para dizer, não tenho nada a ver com isto, mas não, ele intercede pelo povo, Moisés, ele diz, olha, Deus é por ti, pela tua glória, pela tua promessa, pela tua fidelidade, não abandonos, não, não vamos as costas a este povo, não exista, nós somos rios de coração e de serviço, ou seja, aqui é a zona do pescoço, somos nariz empinado, mas, Senhor, não desistas de nós, não te esqueças de nós, é, mas este tem tudo para saltar fora, e intercede pelo povo, é, convido-vos agora a fazer, assim, uma pausa, os segundos breves de silêncio para escutar um cântico, até já. Jesus, we remember Thee, 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 Como não é o carregador, carregado? Jesus, remember me, when you come into your kingdom, Jesus, remember me, when you come into your kingdom. Jesus, remember me, when you come into your kingdom, Jesus, remember me, when you come into your kingdom. Jesus, remember me, when you come into your kingdom, Jesus, remember me, when you come into your kingdom. Jesus, remember me, when you come into your kingdom, Jesus, remember me, when you come into your kingdom. Jesus, remember me, when you come into your kingdom, Jesus, remember me, when you come into your kingdom. Jesus, remember me, when you come into your kingdom. Jesus, Jesus é, então, uma perfilação, então um anúncio de Jesus. Jesus Deus nosso Senhor. Jesus é o culminar de toda a lei, de todo o antigo testamento. Jesus é o próprio Deus que se faz homem como nós. E é a carta aos hebreus que também diz isso, intercede por nós como nosso irmão, nosso irmão. E então, Jesus que passa por tudo o que nós passamos, vai até à cruz, vai até ao sofrimento, vai até à injustiça, vai até à morte e depois de morto, o Pai o ressuscita, o faz vencedor da morte e do pecado de todos os inimigos e agora Jesus diz assim, ó Pai, eles são meus irmãos, ó Pai, eles são meus irmãos, faz que eles tenham a mesma herança que eu, ó Pai, eles são meus irmãos, é o meu povo, é o meu corpo, Pai, tomem atenção à Tua misericórdia, ao Teu amor de geração em geração, mas tomem também atenção que eles são o meu povo, que eles são o meu corpo. É, Jesus é este primeiro grande intercessor, primeiro grande paráclito, primeiro grande, isto até parece mal de dizer assim, mas é realmente o nosso Redentor, é Ele que diante do Pai intercede por nós, pelo seu povo, pela sua igreja, pelo seu corpo, por toda a humanidade. é Jesus quem diz, Pai, não olhes para Ele, Senhor, para as suas mazelas, ou olhentos para mim e para a minha fidelidade, ó Pai, não olhes para o seu pecado, olha para mim e para a minha santidade. E depois diz assim, Senhor Pai, estás a ver o Rui, o Nuno, a Andréia, a Joaquina, a Esauro, a Maria, o Lourenço, cada um dos nossos nomes, cada um dos nossos nomes, Ele diz, Pai, olha para Ele, olha para ela, é meu corpo, é meu povo, está no meu coração. É, é verdade, e com Jesus sim, eu tenho cada vez mais a certeza, com Jesus sim, também nós viveremos, também nós reinaremos eternamente. Olha, obrigado por estarem connosco, continuam em si, na medida do possível, continuam na companhia da Rádio Maria, Deus vos abençoe, tenham um bom dia e até breve. E também loucamos, já puseste a carregar o capa, faz-me a conta, faz o Rui, o Pão, o Pão e o Moreira. E também, meus, o Senhor, ativou o meu corpo, está na companhia da Rádio Maria, Deus vos abençoe, Amém? 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 Amém. 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 Tens uma de 50? Mas tens a... Toma lá para me dar uma de 50. Quem é igual são? Igual são. São 8 da manhã, Radio Maria. 102.2 Lisboa. 100.8 Porto. Bom dia, estimados ouvintes da Igreja Católica, pessoalmente aqueles que nos acompanham habitualmente no Catecismo da Igreja Católica, hoje podemos estranhar não ouvir a introdução deste Catecismo da Igreja Católica, na realidade da Rádio Maria. Bom dia, vamos lá. 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 Vamos lá. Bom dia, vamos lá. Vamos lá no nosso percurso. Bom dia, vamos lá. 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 Bom dia, bom dia. 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 E a nossa cara responde... Correta pela Mãe, que é o mal de Jesus, que é o mal adorado... verdadeiro amor em mim, a verdadeira missão, verdadeiro amor em Jesus, Senhor, é um silêncio de outra porta, e que é o único que nós diores, como nós também, que ingresse a quem, que não teremos as olhas e as estrelas, e o mal, e damos a luz da verdade... O Senhor, que viesse nos nossos corações, que sabe que terá um guia para julgar A gente, de modo, a todos os tempos da vida do nosso Senhor, nos colocamos a sua presença com desejo de conversão, com desejo de reparação, com desejo de amar para aqueles que o amam, com desejo de consolar Jesus para aqueles que não o consomam. Também de ser este rosto de Jesus, como dizia a Mãe Teresa, o rosto de Jesus na vida dos nossos irmãos, o rosto de amor, de fé e de esperança. Assim, meditemos. Agradeçamos esta graça, nesta banhada de quinta-feira. Não podemos estar assim na presença do Senhor. Amém. Agradecamos esta graça, 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 Amém.